O meu coração querer, já me envolvi com outra mas não consegui te esquecer Teu abraço é só você que tem, o teu beijo é só você que tem Volta neném, volta bebê se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai José e toda a família no Mato Grosso José Vanilson, Cícero Ritmista, Júlio Ivan Sousa Paraíba Ah, você, o meu coração querer, me envolvi com outra mas não consegui te esquecer Teu abraço é só você que tem, o teu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném se não for você não vai Um abração pra minha neta, Johane, Johane, Johane Irlã, 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 Yuri, 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 Yuri Miguel, Miguel, Miguel Vitor Guilherme, Vitor Guilherme, Vitor Guilherme Giovana, Giovana Porque você foi me no dia Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos são de olhos e já são mais de onze Pensei que não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu vou descer de longe Letícia, Letícia Onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Não saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia Eu vou passar por você pra polícia Vitor Guilherme, Miguel Irlã, Irlã, Yuri São os meus neve Giovana, Johane, Johana, Johane Porque você foi me no dia Falando que ia voltar Não me deixou aqui sozinho Comprei uma sombra pra gente tomar Todo dia esperando aqui no bar Marcos são de olhos e já são mais de onze Pensei que não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu vou descer de longe Letícia, Letícia Onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar só pra você ou com a polícia? Letícia, Letícia Onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar só pra você ou com a polícia? Chama, chama Letícia, Letícia